Americano, será que a Honda vai meter essa mesmo? Copiar a Roy Field na caruda? Vou trazer de novo essa informação porque é a reportagem da revista Rushline. É, Americano, há pouquíssimo tempo atrás aqui no canal nós trouxemos uma reportagem mostrando que a Honda tinha registrado patente de um projeto de moto baseado na plataforma 350 que ela tem com a Honda Highlands. A Honda Highlands é uma moto que já tem lá na Índia. Nós temos também a Honda CBR-S, que seria uma versão Scrambler, mas o fato é que a Honda registra o patente e essa patente vazou e, traduzindo em miúdos, a Honda está lançando uma moto que eu batizei aqui no canal, vocês chamam do jeito que vocês quiserem, de Honda Himalaya 350, porque ela é na plataforma 350. E a revista Rushline traz uma renderização dessa motoca e a grande pergunta é a seguinte, será que agora a Royal processa a Honda por mais uma cópia? Porque a Honda já está até vendendo a Classic, a Honda Classic 350 que ela copiou literalmente da Roy Field. Vamos falar um pouquinho sobre isso, porque tem uma reportagem nova da revista Rushline, mas antes, americano, quero pedir pra você, cara, é o seu like, o seu comentário, o seu impulsionamento, mas principalmente a sua inscrição, que dizem pro YouTube que o nosso canal tem relevância aqui dentro da plataforma. Então, deixa um comentário nesse vídeo, deixa um like, se inscreva no canal e ajuda a gente a se manter cada vez mais relevantes aqui dentro do YouTube, beleza? Americano, ajuda o Americano de Araque aqui, cara, participa do sorteio da minha moto, da mocinha varejeira, esta lindíssima Harley Davidson Street Glide, ano 2015, verde militar, linda, maravilhosa, moto que eu fiz, a moto excursão do Atacama, lá com o Badaway, com o Filipec, moto que eu fiz inúmeras viagens aqui no Brasil, é a moto do canal e pode ser sua. E de quebra, você ainda participa do nosso grupo exclusivo de WhatsApp. Então, dá aquela moral pra gente aí e participa do sorteio dessa moto, beleza? Bora pro vídeo. Vamos lá, Americano, a novela é longa e merece comentário aqui nas redes sociais, porque a famigerada dona do pedaço aqui no Brasil, aqui ela manda, né, cara? Aqui ela manda, desmanda, vende um milhão de motos por ano, motos de plástico, né? Mas é a rainha do pedaço, meu filho, principalmente aqui na região norte, que não tem Harley Davidson, não tem Royal Field, agora tem Bajaj aqui em Belém. Mas tá difícil, hein? Porra, as outras marcas aí, vocês têm que olhar pro resto do Brasil, papai. Não dá pra ficar preso no eixo sul-sudeste só não, meu filho. Dá uma ligada porque a plata rola pro lado de cá também. O pessoal quer moto, não é assim que funciona, não. Vem pra cá. Mas voltando à Honda aí, cara, a Honda lança uma patente, né, e foi notícia no noticiário mundial, né, notícia no noticiário é foda, né? Ficou um negócio meio redundante. Dá uma olhadinha aqui, ó, a imagem da patente fala pra mim se essa moto não é a cópia cuspida e escarrada da Himalaya 411, moto que foi substituída pela Himalaya 450 da Royal Field. Mas o fato é que naqueles mercados onde a Honda não é dominante, ela tem que pensar de acordo com a música, né, meu filho? Então tem que copiar a classic 350, tem que desenhar a moto que seja parecida com as motos da Royal Field, que é uma das marcas que, pelo menos no estilo das clássicas, domina o mercado indiano, mercado esse que é invejável, meu filho, porque os caras têm 1.4 bilhões de pessoas. Então não existe marca no mundo que não queira vender no mercado indiano, meu filho. Você tá achando o quê? Por que que a Harley Davidson tem parceria com a Hero pra produzir a X440? É, meu filho, por que que, né, outras marcas aí fazem parcerias com marcas indianas pra tentar comer um pedacinho do bolo do mercado indiano? E com a Honda, né, vexatoriamente, né, naquele esquema de nada se cria, tudo se copia, porque com a Honda funciona assim, se copiar ela é processo judicial, é ação, é um escambau, né, cara? Mas ela tá copiando, né? Óbvio, essas motos não estão aqui no Brasil porque não tem interesse da mamãe de trabalhar com esse tipo de veículo, né, com esse tipo de motocicleta aqui no Brasil porque ela domina o mercado com as suas motos de plástico, né? Mas o cerco tá se fechando, mas mesmo assim ela vende um milhão de motos por ano, então ela não tá muito preocupada com isso aqui, não. Mas lá na Índia, onde ela não manda, meu filho, dá uma olhadinha nessa renderização da revista Brushland. Renderização, pra quem não sabe, é quando a revista pega, né, os indícios de existência da moto, que pode ser, sei lá, um flagrante de uma imagem na rua, né, que alguém tirou uma foto e mandou pra revista, né, pode ser um vazamento de vídeo, então ela faz uma renderização baseada nessas informações que ela tem, né? A renderização acaba sendo algo até bem científico, né, porque ela se baseia nos conhecimentos que ela adquire com esses fatos, né, porque isso aqui é um fato, né, e desenha a moto do jeito que ela acha que seria. Então, baseado neste registro patente que vazou da Honda, que aí ela tem o desenho, né, bonitinho da moto, a Brushland botou uma imagem do que seria essa moto, né, uma imagem renderizada no computador, uma imagem gráfica, uma animação gráfica do que seria a moto, e de acordo com a Rushland, baseado na patente que a Honda deixou vazar, se pareceria com isso aí. Aí eu pergunto pra você, Será que isso aí parece com o Himalaya 411? Ou será que nós estamos tomando muita canjumbrina no carnaval? Me parece que parece bastante, né, cara? Assim como, assim como, americano, a Classic 350 da Honda, né, que é a Honda Classic 350, é a cópia da Classic 350 da Roy Field. É, meu filho, será que é assim que a banda toca? Me parece que sim. Então tá aí, mais uma vez, uma reportagem falando dessa moto, que provavelmente vai ser lançada pela Honda sim, tá? E vai pro mercado indiano sim, porque lá ela quer angariar mais seguidores no famigerado mercado clássico, vamos dizer assim, dos indianos no mundo. Ha, americano. Chegou até aqui, cara, deixe seu like no vídeo, deixe um comentário, se inscreve aí no canal, impulsiona esse vídeo nas suas redes sociais, participa do sorteio da moto, pra dar aquela moral pra gente, ajudar a gente a se manter cada vez mais relevantes aqui dentro do YouTube. Beleza? Um abraço pra você, excelente final de semana, esse sabadão, né, se beber não pilota, se pilota não beba, e daqui a pouco eu volto. Tchau, tchau. Fala, americano de Araque, você certamente já ouviu falar aqui no canal da V2 Motor Hub, né, cara? Que é um centro compartilhado de serviços para o motociclista, e agora ela está criando a oportunidade para os motociclistas abrirem suas franquias deste espaço. Você que anda de moto, meu amigo, que está inserido no cenário bike da sua região, você pode se tornar um empreendedor, é isso mesmo. Este já é um negócio de sucesso e agora vai servir como um ponto de encontro para motociclistas da sua região. Serviços integrados de mecânica, lavagem técnica, barbearia, restaurante e até espaço para shows. Será realmente o ponto de encontro para os motociclistas da sua região. Faz o seguinte, americano, entre em contato agora com essa galera para você entender como que você, motociclista, pode se tornar um empresário naquilo que você mais curte.